Um grupo de meninos, verdadeiros craques no futsal, embarcou com destino a Natal, no Rio Grande do Norte, onde acontecem os Jogos Escolares da Juventude 2013. Todos têm entre 13 e 15 anos e fazem parte do time de futsal, que irá representar a Rondônia na modalidade. Nesta edição do evento esportivo, mais de 4.300 atletas de todo o Brasil participam das competições. O grupo, que é da Escola Cândido Portinari, foi classificado após vencer todos os times na etapa regional dos Jogos Escolares de Rondônia. Desde que foram classificados, o treinamento tem sido diário. Na verdade, eu sou um cooperador da Escola Cândido. Minha esposa aqui é professora e a gente começou um trabalho em fevereiro. De lá para cá viemos remando, colocamos a equipe para trabalhar, pensando também num bom resultado e espero que esse resultado aconteça em Natal. A gente pega, são mais 10 estados que estão na mesma chave da gente, que são na mesma categoria. E esperamos que Rolim de Moura, a Escola Cândido Portinari e o Estado de Rondônia tragam um título com esses meninos. De acordo com a diretora da instituição, é um grande orgulho ter um time da escola representando o Estado. Para nós da escola, sim, principalmente por eles terem insistido nesse sonho. Há vários anos o Zé Roberto já faz esse trabalho com a Marlete e, enfim, eles estão colhendo os frutos. Para os atletas, a expectativa é grande e boa. A gente pretende trazer a vitória para o nosso Estado, que vai ser um título inédito. Se Deus quiser, a gente vai trazer para cá. Fazer tudo que a gente vem treinando até hoje aqui, desde o municipal, regional, todas as fases. E representar bem o Estado de Rondônia lá, fazendo bons jogos e, principalmente, trazendo a vitória. As competições de futsal começaram na última terça-feira. O primeiro jogo do time foi contra o Espírito Santo. Um, dois, três, vamos olhar!